Vitória do Galo em cima do Inter de Cudê tem uma relevância muito maior do que você imagina. Aliás, um pedido de desculpas cairia bem. Vestiário insano após os três pontos. Bastidores, ainda dá tempo de brigar pelo título? Pra quem não me conhece, me chamo Henrique Muzi, sou jornalista por formação e estou no Bicagalo de segunda a sexta pra trazer notícias sobre o Atlético, bastidores, mas sempre pensando em você em primeira mão. Canal Bicagalo, não por acaso, é o canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube. Por isso peço, neste vídeo especificamente, já que na sexta-feira não conseguimos, me ajude a bater os 1.500 likes e se você não é inscrito aqui, se inscreva no canal. Hoje tem uma verdade e é uma verdade dura que vai lá na alma do torcedor e eu quero que você fique até o fim deste vídeo para ouvir o que eu tenho a dizer. São informações sérias de bastidores e exclusivas sempre aqui no Bicagalo. Vamos nessa então, falar sobre o jogo entre Atlético e Internacional de forma breve aqui. E não vou entrar muito no mérito tanto da partida, mas sim do que aconteceu nos bastidores desta partida e por que esse jogo é tão importante ou foi tão relevante, não só para a diretoria atleticana, mas principalmente aos jogadores. A partida foi válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? E o Atlético encarou o Internacional Reserva. Um primeiro tempo muito ruim, todos viram, e o Galo foi sim motivo de muitas críticas. Até brinquei que a maioria desses críticos acabaram mordendo a língua no final do jogo, mas sim sofreu demais, principalmente por ser o Internacional Reserva. Mas a gente sabe nos bastidores que há muito mais envolvido do que o Inter com o time reserva. O próprio Eduardo Cudê queria muito, gostaria demais de ter essa vitória em mãos para sair, né, vitorioso desse embate ideológico que já acontece há algum tempo nos bastidores, não só com a diretoria do Galo, mas também com outras pessoas. No segundo tempo, a coisa mudou um pouco de jogo. Relembrando que no primeiro tempo o Inter teve 70% de posse de bola e chutou nove vezes ao gol do Everson, que fez várias boas defesas. Aliás, o Everson, muito respeito a este cara que é, para mim, o maior goleiro já da história do Galo, tá? No segundo tempo, o Atlético teve, o Inter, perdão, reduziu a posse 58% para o Internacional e 42% para o Atlético. Um detalhe importante aqui é que no segundo tempo o Atlético chutou mais vezes ao gol do Internacional. Foram sete chutes, a gente sabe, foram os dois gols, e o Inter chutou seis vezes ao gol do adversário. Sentiu muito, né, ali os gols quando sofreu, o Internacional reduziu a produtividade e, claro, por ser uma equipe reserva, acabou sofrendo um pouco mais. Em relação ao Filipão, vejo muitas críticas na internet, principalmente ao rendimento do Atlético em campo e parece que o torcedor que critica o Filipão não conhece o treinador. A bem da verdade é essa. O Filipão tem, sim, métodos de equipes reativas, de uma solidez defensiva muito maior e também, claro, de contra-ataques decisivos. E foi assim a carreira inteira do Filipão. Eu realmente não entendo, ou talvez passe também por um desconhecimento ou até esquecimento, né, de alguns torcedores em relação ao que é o Filipão, mas não vejo nada de diferente ao que fez ao longo de toda a sua carreira. Foi vitorioso, onde foi, conquistou muita coisa importante, sendo desta maneira. Solidez defensiva, contra-ataques importantes e, claro, né, se a gente for pensar aí na equação do Filipão, ele é um time que realmente tem aí a sua característica bem reativa. Ele busca o contra-ataque sempre. Ele busca, primeiro, ajustar a defesa para equilibrar o ataque, sem linhas altas, sem marcação sob pressão. O futebol, a escola gaúcha, de fato, que é o Filipão. E tem algo que a gente pode ilustrar um pouco bem isso aqui. Em 2002, quando o Brasil foi campeão do mundo com o Filipão, para que vocês tenham uma ideia, a gente buscou esses dados, tá? O Brasil deu 12 chutes no gol da Alemanha e a Alemanha deu 18 ao gol do Brasil. Detalhe, vencemos por 2x0 e fomos pentacampeões do mundo. Eu pergunto a alguém que seja um pouco mais velho ou que tenha a mesma idade que eu, que comemorou muito aquele título em 2002, se alguém se lembra como o Brasil jogava, se era reativo, se era futebol propositivo, bonito ou não, o que mais importa, senhoras e senhores, é o gol entrar dentro da casinha. E depois eu vou falar um pouco mais aqui, não só sobre o Eduardo Cudê, mas principalmente sobre o Filipão, que nos bastidores vem conquistando coisas importantíssimas e que estão de acordo com exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Agora, eu fiz uma pergunta no início desse vídeo. Por que que essa vitória contra o Internacional, ela é tão simbólica, ela é tão importante para os jogadores, para a diretoria de futebol, para a diretoria executiva? É um jogo, realmente, que foi marcado por um embate direto entre Eduardo Cudê e Atlético e o Internacional ficou um pouco ali em segundo plano. Bom, no dia 6 de abril, quero fazer um apanhado rápido aqui com vocês, o Eduardo Cudê, eu vou abrir aspas a ele aqui, sobre o que ele falou sobre o elenco do Galo no dia 6 de abril. Estou pedindo aos investidores que tragam um volante. A equipe jogou mal hoje e eu sou o responsável? Sim, mas tem um limite. Aqui ele falava das críticas da torcida, que vaiaram o Atlético, salvo engano, após um impacto contra o Red... Foi no Campeonato Mineiro, eu confundi um pouquinho aqui agora, mas, enfim, jogaram um copo de bebida nele, algo de tamanho e responsabilidade, mas as críticas atordoaram um pouco o Eduardo Cudê, que aqui criticava o elenco do Atlético nas entrelinhas. Em outro trecho, diz o seguinte, meu contrato está na mesa, façam o que quiserem. Relembrando, janeiro, fevereiro, março, abril. Quatro meses após a assinatura de um contrato, o Eduardo Cudê já colocava o cargo à disposição da diretoria. Aquilo me impressionou bastante e eu sempre fui um defensor do próprio Cudê aqui no Canal Bicagalo, porque acho que, tecnicamente, para entender futebol, ele entende, é um bom treinador. Isso é inegável, tá? Foi campeão na Argentina, enfim. É um bom treinador, mas muito instável psicologicamente. Vejam bem, tá? No dia 11 de junho, em formação de bastidor aqui do Canal Bicagalo, o Cudê, mais uma vez, criticou o elenco e, desta vez, sem nenhum pudor. Nenhum pudor. Chegou, inclusive, a discutir verbalmente com um membro ali da diretoria atleticana, contestando o elenco, que para ele era ruim e encurtado. Ou seja, um elenco curto, muito ruim, não presta, preciso de mais jogadores, preciso de mais meias, preciso de um volante. Lembrando que o Galo já tinha, a essa época que ele fez essa crítica aqui, o Atlético já tinha o Alan e também tinha o Otávio como volante. No dia 30 de setembro, ou seja, no último sábado, com 25 anos de diferença entre um técnico e outro, o Eduardo Cudê viu o pentacampeão Luiz Felipe Escolar e dá um nó tático no time dele no segundo tempo. E eu posso colocar aqui, claro, o Everson foi preponderante para essa vitória, mas o time do Filipão, existe uma máxima no futebol para técnicos do sul do país, principalmente a escola gaúcha em si, que é saber sofrer. O Atlético passou por períodos importantíssimos no ano de 2021 e quase foi campeão da Libertadores. Eu digo que o Galo não foi campeão da Libertadores em 2021 porque não soube sofrer. Queria jogar, 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 jogar e jogar quando às vezes precisava só de fechar a casinha. E o Filipão é isso, é um cara experiente, é um cara que sabe comandar grupo e, diferentemente do que as pessoas falam, sabe também treinar. Não é por acaso que está hoje comandando o Atlético aos seus 74 ou 75 anos de idade. A gente deve ter que ter um pouco mais de respeito a figuras tão importantes, emblemáticas no futebol, como é o próprio Luiz Felipe Escolar. E aqui eu não estou sendo engenheiro de obra pronta. Pelo contrário, sempre disse isso para pregar o respeito a qualquer treinador que seja. No entanto, a irresponsabilidade do técnico Eduardo Cudê foi preponderante não só para o elenco atleticano, mas principalmente para a fase que o Atlético vive hoje, tá? A seu pedido, o Atlético, a diretoria e também o Rodrigo Caetano, que confiou muito no trabalho deste treinador, uma decepção total para todos, a bem da verdade é essa, acreditaram no projeto do técnico Eduardo Cudê e contrataram um caminhão de jogadores. E eu posso fazer aqui uma analogia direta porque o Atlético vinha de um ano de 2022 ruim com o Cuca, mas com muitos remanescentes da conquista do Campeonato Brasileiro de 2021. Ele é forte. Todos os canais de televisão colocavam o Atlético como um dos três principais times do Brasil e não poderia ser diferente. Mesmo assim, contrataram, contrataram para melhorar o elenco. Olha só o caminhão de meias pedidos e que o Atlético trouxe para o técnico Eduardo Cudê, Edenilson, Patrick, Batalha e Gorgomes. Sem contar com outros atletas que foram contratados a pedido dele. Lemos, Saravia, Fuchs e também o Paulinho. Aqui eu não estou contestando a qualidade de nenhum ou exaltando a qualidade destes jogadores, mas sim levando a vocês um apanhado do que foi a gestão Eduardo Cudê. A quantidade de meio-campistas que o Atlético tem e reclamando muito no início e ao fim me parece um sujeito que não respeitou as hierarquias e muito, mas muito menos o grupo de atletas. Basta ver as declarações que foram feitas à época. Hoje, relembrando, se o Filipão olha para o banco de reservas e não tem um velocista e não tem meio-campo ali de velocidade ou criação e muito menos pontas, coloquem boa parte desta culpa no senhor Eduardo Cudê. O Atlético foi ingênuo e acreditou demais na instabilidade da cabeça do técnico Eduardo Cudê. Parem de glamorizar pessoas que não são brasileiras. Eu não vejo diferença alguma entre ser brasileiro, argentino, português. Desde que façam um bom trabalho, eu vou sim aqui glamorizar quem realmente deve ser glamorizado. Nesse sentido, acho que Eduardo Cudê conquistou muito pouco para reclamar demais. Um elenco lotado, uma folha grande e sempre batendo na mesma tecla de que estava encurtado. O técnico Luiz Felipe Scolari no segundo turno tem 72% de aproveitamento e com a defesa menos vazada e a quatro jogos sem sofrer gols. Pense bem aos críticos de plantão se o Filipão estivesse aqui desde o início do ano. Acho que a montagem do elenco seria bem diferente, bem mais equilibrada e claro, o Atlético hoje poderia sim estar disputando o campeonato brasileiro. Valorizem o clube, as vitórias e quem realmente trabalha sério pelo galo. Eu quero saber a sua opinião a respeito deste assunto porque isso é o que o Henrique pensa. Não significa que estou certo e não significa que se você deixa um comentário contrário ao meu, eu acharei ruim. Agora, se você concorda comigo, me explique também o seu raciocínio, se você acha que estou certo, se acha que estou sendo equilibrado aqui, é importante eu saber de vocês. Esse feedback ele é legal porque eu me coloco numa bolha de pensamento muito própria e coloco aqui para vocês os meus pensamentos todos os dias. Às vezes a gente vai discordar e às vezes nós vamos concordar. Quero falar agora sobre as chances de Luiz Felipe Scolar e seguir aqui no galo, mas antes, meu amigo, minha amiga, peço que você deixe o seu like, ainda está muito baixo, vamos bater os 1.500 nas próximas 24 horas? Eu conto com a sua ajuda, por favor, ajude o Bica Galo, faça também a sua inscrição. Recado breve aqui também, você que está aí perdendo o cabelo, veja a quantidade de cabelo que está crescendo na minha cabeça, serve para homem e também para as mulheres. Queda de cabelo é um negócio muito sério, gente. Acione agora a Camila Ferraz, estou fazendo um tratamento com eles. Se você falar que foi do Bica Galo, terá sim um desconto, consulte agora as principais condições. São feras demais no que fazem. O vestiário muito feliz e o técnico com moral. É, meus amigos, Luiz Felipe Scolar e Perdão tem sim uma possibilidade de seguir como técnico para o ano de 2024 e essa informação que você está vendo agora na sua tela, eu trouxe no dia 20 de setembro. Vou abrir aspas aqui. Felipão tem contrato até dezembro de 2024 e pode sim permanecer no clube. Nos corredores, o que se ouve é o Atlético não tomará decisões precipitadas ou por pressão da torcida. O que eu quero dizer aqui? A atual diretoria do Atlético tem sim uma linha de raciocínio que eu considero como muito propositiva. Por quê? Se você pensar a longo prazo, gente, um técnico precisa de tempo para desenvolver o seu trabalho. Precisa de realmente, a gente está vendo, o Felipão começa a dar resultado. Pensem bem em um trabalho a longo prazo. Você pode discordar, por exemplo, que a maneira do Galo jogar não é legal, não é aquela que você gostaria. Mas está sim sendo eficaz, sendo efetivo, vencendo os jogos. Então, nos bastidores, o que a gente pôde apurar, é claro que as coisas no futebol podem sim mudar. E lembrando que o Galo não tem só um dono, então as opiniões todas são válidas neste sentido. E partindo desse pressuposto, o Atlético não trabalha neste momento buscando nenhum outro treinador. Esse é o ponto que eu quero tocar com vocês. Claro que o desempenho do Felipão ao fim de 2023 vai sim ditar parte do planejamento de 2024, mas o fato é que dentro dos bastidores, dos corredores do Atlético, aquilo que a gente pôde apurar e sentir nas conversas com essas pessoas é que há uma grande chance do Felipão seguir para o ano que vem e não é notícia de agora, a gente já vem falando isso há mais tempo. Outra coisa, sobre os bastidores da Vitória, conversei com uma pessoa e essa pessoa me disse que estavam todos muito felizes, muito engajados com o clube, com a Vitória, o elenco está entendendo mais a filosofia do treinador e abraçando a ideia do Felipão. Por isso eu falo que uma coisa a gente vai seguindo a outra. Talvez a diretoria tenha um pensamento diferente, queira alguma alteração, mas conta demais também o que acontece nos bastidores. O futebol é muito diferente daquilo que a gente imagina. Quando eu recebo às vezes comentários por que o Galo não troca fulano em Beltrano que está naquele clube lá? Porque não é fácil assim. Futebol é multifatorial, futebol envolve uma série de esferas para que você, que é o espectador final, assista um jogo. Mas é muito, mas muito além de tudo isso. Quero agora falar sobre o título do Campeonato Brasileiro, se dá ou não tempo do Galo buscar isso e tentarei ser o mais coeso e coerente possível aqui na minha análise. Acho que o torcedor tem motivos, sim, para se empolgar, deve se empolgar, deve apoiar no jogo contra o Curitiba no próximo final de semana e eu quero falar aqui agora a minha opinião a respeito deste assunto. O Atlético, segundo os matemáticos, já chega a 51% de classificação direta para a Libertadores. No retorno do Campeonato Brasileiro, são 13 pontos conquistados. A distância para o segundo colocado hoje é de apenas 5 pontos. Repito, a distância do Galo para o segundo colocado é de apenas 5 pontos. E o que acontece? O movimento do segundo turno me parece um pouco instável. Equipes que estão na parte de baixo começam a vencer e equipes que estão um pouco mais acima na tabela ou no meio de tabela começam a perder. É uma realidade nova que vem sendo incrementada nos últimos jogos e o Atlético está na toada da vitória. Como disse, é o líder do retorno. E tem pela frente alguns jogos importantes que não serão fáceis. O Coritiba em casa no próximo final de semana, depois encara o Palmeiras fora, sabe-se lá como em relação à Taça Libertadores da América e o Cruzeiro em casa. Se conseguir 7 dos 9 pontos que aqui serão disputados, encurtará demais a distância e a depender de uma combinação de resultados pode sim começar a sonhar com algo. Mas este não é o meu comentário ainda. Eu quero falar aqui agora sobre dois jogos contra Cruzeiro e Coritiba que me preocupam mais até do que a partida contra o Palmeiras fora de casa. E explica o motivo. O Coritiba vence o Atlético do Paraná no último final de semana, o seu principal rival lá no sul do país e vence de forma com muito ímpeto. O Coritiba tem lá um diretor de futebol chamado Arthur Moraes que é muito bom de serviço, contratou 3 jogadores no meio da temporada, um deles o atacante Slimani de Copa do Mundo, contratou também o Samaris volante grego de Copa do Mundo e o Ressé Rodrigues que está segundo a gente apurou aprimorando a forma física lá no Coritiba. O Ressé Rodrigues para quem não sabe é aquele atacante que era do Real Madrid espanhol está no Coritiba e pode sim fazer a sua estreia contra o Galo entrando no segundo tempo. Então a equipe me parece mais encorpada ao Coritiba e mesmo lá embaixo na rabeira lutando pode sim ser uma virada de chave principalmente por ter vencido o Clássico. O Cruzeiro para mim é uma equipe que vai lutar contra o rebaixamento até o fim do campeonato vai disputar a última vaga sim. O Cruzeiro é candidatíssimo ao rebaixamento junto ao Santos Vasco da Gama enfim todas essas equipes que estão ali na rabeira então esses dois jogos realmente são jogos que merecem um pouco mais de atenção. Não entrar de salto alto não achar que já ganhou não achar que por estar em casa na Arena MRV algo vai mudar então é redobrar a atenção para que se a gente conquistar sete dos nove pontos a serem disputados aí sim o Atlético começa de vez a estar ali no grupo da Libertadores a ampliar suas chances acho que neste momento meu comentário é este tá gente neste momento o Atlético deve primeiro brigar e lutar pela Libertadores entendo que o fanatismo do torcedor ou que a paixão leva a crer em um eventual título eu acho muito improvável mesmo qualquer possibilidade envolvendo o título mas a gente sabe que tudo no futebol é possível não podemos tirar a chama do torcedor mas cabe aqui ao Henrique ser o mais realista e sincero possível a nossa briga é pela Libertadores se algo melhor acontecer será muito bem vindo não é isso? pessoal quero deixar um recado aqui para vocês sobre a Biotecna que é a principal escola técnica de Minas Gerais tá? é a melhor não tenha dúvida do curso técnico que você quiser fazer a partir não R$99 R$97 perdão R$97 para você fazer um curso técnico a distância reconhecido pelo MEC tá aí gente séria é gente ordeira que está trabalhando em prol de um país melhor e curso técnico eu Henrique sou inclusive uma pessoa que é formada em universidade eu acho que todo mundo deveria fazer um curso técnico todo mundo o curso técnico te forma para o trabalho a faculdade não faça os dois e se você tem essa oportunidade aqui pelo Bica Galo R$97 para o seu filho para você não perca mais tempo não tá? é justo um valor do início ao fim do seu curso acione eles agora então é isso galera espero que vocês tenham gostado deste vídeo falei demais deixem aquele likezão te espero amanhã a uma da tarde pode ser? tamo junto e misturado eu vou nessa fui tchau